Lançou o novo jogo de Attack on Titan, ele é tanto pra PC quanto pra Mobile, é um novo fangame que o criador também criou aquele jogo de Chainsaw Man que eu trouxe aqui no canal E a gente vai conferir então esse novo game de Attack on Titan, então deixa o likezão aí rapaziada pra fortalecer o canal e também se inscreve Pra você não perder nenhuma notícia de jogos novos de anime que eu trago aqui pro canal sempre, e bora lá então ver esse jogo manos Calma lá rapaziada, deixa eu apresentar aqui pra vocês o aplicativo UniTV, que é o aplicativo pra poder você assistir séries, filmes e animes meu parceiro Lá você vai encontrar vários animes populares como One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia E além disso tem mais de 500 canais ao vivo pra você curtir aquele futebol que você gosta Com você podendo assistir tudo isso na melhor qualidade meu mano E lembrando rapaziada, lá os episódios de anime são atualizados semanalmente Então não perde tempo, já baixa aí o aplicativo UniTV pra poder você conhecer ele, link na descrição E agora estamos na tela do jogo inicial que é o Attack on Titan Fangame, muito lindo aqui esse fundo com o Eren aqui sentado e tudo mais Tem também o nome do criador aqui do lado, do lado esquerdo aqui, tá ligado? E eu vou deixar aí na descrição o link do servidor do Discord deles, que tem lá os links pra poder você baixar tanto no PC quanto no mobile Então confere lá, vê se vai rodar na sua maquininha, a não ser os requisitos pra cada plataforma Mas mano, olha só cara, temos aqui a tela inicial do game né mano Tem aqui o Discord, aqui o Davis e tudo mais E tem bastante coisa aqui viu rapaziada, tem o modo multiplayer aqui também pelo que eu vi, não testei ainda tá bom Mas pelo que eu vejo dá pra jogar online mano, tentar matar os titãs aí com seus amigos, criar uma party né, um grupo Sai matando titã e tudo mais, deve ser bem da hora isso Temos aqui o modo treino, o modo normal também aqui do jogo, tem esse time trials que eu não sei o que que é ainda Tem as opções também, eu já configurei aqui o jogo tá bom, não testei ainda Mas cara, vamos testar aqui no modo treinamento só pra ver um pouquinho do jogo, beleza? Vamos lá então ó, tem uns mapas aqui, tem o Trost e tem a floresta Tá, o Trost seria então a cidade, beleza? Vamos dar pra ir aqui então na cidade, vamos lá? Olha só rapaziada, olha essa lindeza mano, que isso moleque, tamo aqui na muralha, beleza? Olha só mano, tem aquela floresta e tal, acho que não dá pra ir pra lá Não sei, depois a gente testa isso né mano A câmera é assim mesmo mano, primeira pessoa e tal? Eu acho que tem como mudar pelo menos isso, deixa eu ver aqui nas opções, nos controles Olha só, tem várias opções aqui, tem Ultimate, tem algumas paradas bem diferenciadas aqui também Tá, tem muito comando aqui mano, no meu teclado, ok, beleza Mas eu acho que eu consegui ver bastante coisa aqui Vamos testar aqui o V, que eu acho que é pra poder trocar a visão pelo que eu vi ali né mano, vamos lá Ó Ah papai, agora sim, agora tá muito mais bonito Ah da hora mano, da hora É meio que um figurante aqui, eu não sei se é o criador, se é a cara do criador, não faço ideia Mas vamos descer aqui rapaziada, olha só mano, ele descendo aqui, dá ali Ó, o espaço ele solta o gás né, ele dá o salto normal E pelo que eu vi aqui mano, o botão esquerdo do mouse, tá com o ganjo tá ligado, equipamento aqui E botão direito também ó Ah da hora, dá pra ficar fazendo isso ó Hum, da hora mano, gostei No caso aqui cara, pelo que eu vi, pra poder ir mais rápido ó Eu tenho que segurar aqui no prédio, ou então em algum obstáculo tá ligado Aí solta o espaço que ele vai, basicamente isso ó Ó que da hora, dá pra ficar fazendo um zigue-zague mano Cara que massa velho, muito top isso, tá muito lindo o mapa tá bom Não cobrem muita coisa rapaziada, é um fangame, não é um jogo oficial Não achem que tipo, nossa era pra ser um jogo melhor lá, não sei o que Mano, é um fangame, um fã fez isso de graça ok, pra poder a gente jogar o jogo Temos aqui essa paradinha de treinamento ó, pra poder matar o titã digamos assim E pelo que eu vi é o botão F que dá o ataque tá ligado, exatamente Beleza, a gente tem que vir então aqui em cima e matar esse bicho mano Vamos lá, dá ali Ah, nossa cara que bugado mano, deu uma bugada extrema aqui, destruiu o cenário legal Pelo menos isso daí foi interessante Vamos testar aqui novamente velho, dance, vamos lá Vem, 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 tome, receba Nossa, agora sim Pelo que eu tô vendo aqui tem uma barrinha de 100% né, no meio da tela Vocês viram isso, não sei pra que é Eu acho que deve ser alguma coisa de titã tá ligado, pra poder se transformar no combate Acredito eu Já já eu vejo o comando pra poder se transformar, que eu vi que tem uma ultimate tá ligado Pra poder testar aqui, vamos lá então Uh, dá ali Ok, beleza Rapaziada, o mapa tá muito lindo mano, sério, tá muito lindo isso daqui Confesso que é uma gameplay um pouco difícil, não é tão fácil assim não, pelo que eu vejo aqui, sabe Pra poder você ficar se pendurando, você precisa ter um pouco da habilidade aí no mouse ou no controle, tanto faz Mas cara, que joguinho massa rapaziada, eu gostei bastante mano, sério A gente pode vir aqui também no portão da muralha, deixa eu ir lá Ok, vamos lá, vamos lá Beleza Ó Tá, não tá destruído né, o titã não lutou aqui né mano Beleza, vamos subir aqui então cara, será que tem como ir pra lá? Deixa eu ver aqui Nossa, agora deu uma bugada sinistra, meu amigo Que isso velho, eu quero ver os titãs, viu rapaziada A gente vai ver os titãs já já mano, pera aí Vamos testar aqui, tem como atravessar isso daqui, deixa eu ver Nossa, tem como sim velho Meu Deus, o que é que eu faço aqui mano, tem como ir pra árvore aqui, esse espaço, deixa eu ver Ó, o shift corre aqui um pouco, olha os detalhes aqui das pontas né cara, que bonito Uou mano, tá bonitão hein pai Tá muito lindo isso, ó Vamos lá, tem como vir ou não? Tem como não se pendurar aqui mano? Ué, não tem como se pendurar não nessas árvores Elas são finas né também, não tem muito o que fazer não Cara, se eu ficar andando lá na frente mano, são árvores infinitas até acabar o mapa, digamos assim Vou nem tentar, tá ligado? Vou testar agora o mapa com os titãs, bora lá Pra não ficar no mesmo mapa, troquei o mapa aqui também, aqui tem o mapa da floresta Que eu acho, nossa cara, tá muito lindo esse mapa, sério, tá muito detalhado isso Meu amigo, que mapa lindo pô, sério Questão de gráficos aqui e tal, eu tô achando muito lindo o jogo, ok? E o jogo é pesado, tá bom no PC então, não tá tudo no máximo aqui Os gráficos não estão no máximo, até porque meu PC vai explodir se eu fizer isso Mas ok, vamos testar aqui no titã, vamos lá Toma, uuuh, aí não foi rapaziada Ok, consegui, beleza, derrotei um titã Nossa senhora, olha o jeito, mano, olha esse titã correndo velho Como assim pô? Meu Deus, não pegou, não pegou não Ah, eu tenho como cortar as pernas dele também Meu Deus, tem vários Nossa senhora, tem muito titã aqui, meu Deus Nossa senhora, tem muito cara pelado aqui mano, meu Deus Aí não foi, W, consegui, beleza Nossa senhora, vocês viram isso, mano? Velho, bicho, deu um tapão no ar, pô Eu não tenho como deixar ele cego, pelo que eu vi, tá ligado? A gente daí, pá, era pra ter como deixar ele cego Faz sentido não atacar um time, pelo menos Eita, que eu buguei, eita, que eu buguei muito Toma Tá, cortei o braço dele, ok? Vem, irmão, vem, atunel, boom Aí, consegui, dá, vem Olha esse titã correndo Mano, mano, mano Nossa senhora, rapaziada Morri Eu morri muito Vamos lá de novo, dane-se É isso aí, eu vou esperar carregar o 100% aqui Pra poder testar essa ultimate dele, tá ligado? Quero muito saber disso, como é que é Eu não sei se é um titã, tipo, figurante Ou então, é o titã do Eren, o titã de ataque Eu acho que é o titã do Eren, cara Eu vou esperar carregar aqui só um pouquinho, tá ligado? Pra poder testar um pouco Ok, vamos lá então, rapaziada Vamos testar aqui uma transformação aqui do Eren Eu acho que é transformação Porque quando carrega aqui, cara Basicamente é ultimate Vamos ver aqui, então, no Z Vamos lá Exatamente, mano Nossa senhora Toma, me receba Meu Deus Ok Olha que lindão, cara Ele nasceu lá em cima, cara Que bugado Nossa, esse grito dele, rapaziada Meu amigo Ficou muito lindo isso, velho Ficou muito lindo Vamos testar aqui Então, ataque básico dele Vamos lá Toma Ok Beleza Deu um socão no peito dele Na barriga Sei lá Tá bom Ele pode correr aqui também O Eren Olha só, mano Toma Receba Tá, não tem mais ataques Pelo que eu vi, tá ligado? Eu tenho como mirar aqui também, ó Tome Beleza Tá Uma tristeza Porque parece que não tem mais animação, tá ligado? Do ataque dele Do Eren Transformado aqui Do titã de ataque Infelizmente, cara Pelo que eu tô vendo Não tem mais nada disso aqui De especial aqui Da forma titã não, tá ligado? Fazer o que, mano? Mas tá muito lindo Sério Esse titã de ataque Tá lindão, pô Toma Nossa senhora Vou destruir todo mundo aqui, mano É isso, ó Tome Receba Mais um aqui, ó Receba Não tem muita animação De tipo Sei lá, cara O peito deve ser abrindo Arrancando a cabeça Não tem nada disso aqui no jogo Não sei por que Era pra até ter um bicho aqui no chão Será que eu matei? Acho que eu já matei Tem mais outro aqui, ó Toma Ó Os efeitos de sangue São muito bonitos Mas não tem animação Tipo Se destroçando e tal O corpo e tudo mais Quando você tá de humano E vai cortando os titãs Até tem animação, tá ligado? Mas com um titã de ataque Aqui destruindo os titãs Não tem animação de nada Ó É só o bichinho caindo É isso aí, pô Ó o bichinho E tem mais um aqui, ó Que eu finalizo aqui o mapa Tome Completado E tem outros mapas aqui também Olha esse mapa, cara Olha que belezura, mano Nossa senhora, rapaziada Não vou lembrar agora O nome da região daqui, mano Mas eu tô assistindo A nova temporada de Attack on Titan, tá ligado? Teve um especial lá de Uma hora de episódio Que foi o novo EP aí Da nova temporada e tudo mais Mas, pô Esse mapa tá lindão também, cara Sério Muito lindo Eu gosto muito do anime Mas, tipo Lembrar das coisas do anime Especificamente Attack on Titan Eu não lembro de quase nada, mano Sério Sendo bem sincero pra vocês Eu não lembro de quase nada Só o que eu lembro agora É desse novo episódio Porque minha memória tá fresca Tá ligado pra esse EP Então eu vou lembrar das coisas aqui Vamos lá Derrota esse cara aqui Eita, poxa Pera aí, irmão Mano, olha o titano show, velho Que isso, velho É o titano carroceiro, mano Caraca, que louco Tá, vamos vir pra cá Ok Eu acho que tem uns titãs aqui, rapaziada Olha só Tem um bichinho bem ali, mano E olha só o mapa, mano Que lindeza, né Mano, muito lindo Sério Muito lindo mesmo Ó A gente pode vir pra cá Tem um titã na parede ali Você olhando na parede Ele tá solitário Depressão ali Não sei o que que é Olha esse titã aqui, velho Mano, que isso, velho Que? Que? O bicho deu um salto, pô De novo Que desgra... Mano, ele dá impacto no chão Velho, que desgraça essa Mano Caraca, rapaziada Que aleatório, moleque Mano, olha esse titã, pô Ele dá um pul, velho Que isso? Mano... Mano Olha a posição desse titã, cara Olha a posição... Olha a posição dele, pô Vamos lá Ó, ele ficou em pé agora Eu matei? Matei Mano Caraca, velho Que... Bizarro, mano Esse titã Sério, que bizarro Meu Deus E, rapaziada Tem vários outros mapas aqui no jogo, tá bom? Você pode selecionar aqui, ó Tem outros modos de jogo também Que você pode testar Tem um modo aqui pra poder você Ficar brincando de locomoção, tá ligado? Sem titã Só pra poder você passar ali uns obstáculos Voando e tal Tem um modo treino aqui também Tem um modo multiplayer que você pode testar Só você baixar aí o jogo, tá na descrição, beleza? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo Se você gostou, mano Deixa o likezão Se inscreve pra fortalecer o canal Tamo junto Falou E é nóis E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada